Oi pessoal, estou passando para falar de 10 dicas que são muito boas para os nossos olhos. Hábitos que vão ajudar e também vou falar um pouquinho dos hábitos que vão atrapalhar a se manter a saúde ocular em dia. O exame de rotina anual, a gente sempre fala sobre isso, que é fundamental para descobrir doenças que a gente pode ter e não saber, assintomáticas. E esse eu vou deixar um pouquinho de lado hoje, porque eu já falei muito do exame de rotina durante o ano. O que eu vou falar hoje são hábitos que a gente às vezes tem que podem ajudar ou atrapalhar. Um hábito que não ajuda em nada é quem tem aquela mania de coçar muito os olhos. Coçar os olhos não é bom, não é bom para nada. Quando a gente tem uma coceira e a gente coça os olhos, a coceira vai piorar. E não é só isso. Se eu tenho uma predisposição ao ceratocone, eu posso ajudar para que ele se manifeste ou até se agrave. Além disso, a mão possui impurezas, possui bactérias, vírus. Até covid a gente pode pegar pelo hábito de coçar os olhos. Então, mão e olho não combinam. Eu tinha um professor lá na Santa Casa, muito tempo atrás, que falava que os olhos se coçam com o cotovelo, porque não dá. E é verdade. O ideal é não se colocar a mão nos olhos. E se eu preciso mexer nos meus olhos porque alguma coisa está me incomodando, o melhor mesmo é usar uma gotinha de soro fisiológico ou água fervida e filtrada, pingar para que alguma partícula, alguma impureza que esteja me incomodando saia. Se o olho coça muito, uma compressa com gelo, como a gente já falou, pode ser bem útil. E se esse sintoma persiste, aí sim, procure o médico para ver se você está com uma alergia ocular ou alguma infecção que justifique esse prurido, essa coceira constante. Atenção a quem usa muito computadores e celulares. Essa é uma outra dica. Fazer pausas a cada hora é fundamental para que a gente não tenha até coceiras, porque o olho está muito seco. Ou outro tipo de irritação, olho vermelho, enfim, outros sinais e sintomas que quando eu fico muitas horas no computador eu posso ter. Porque no computador a gente pisca menos. E isso é imperceptível. A gente não se dá conta. E também, mesmo que eu queira ficar lembrando de piscar, inconscientemente eu vou reduzir a minha piscada. Então, o fundamental é fazer pausa. Usei uma hora o computador, o celular, para um pouquinho. Vai fazer outra coisa, vai mexer um pouco as pernas, que também não podem ficar paradas muitas horas. Mas, falando do olho, é fundamental uma pausa de pelo menos 10 minutos por hora para quem usa muito computadores. Cuidado com o sol. Bom, o sol emite radiação ultravioleta, que é lesiva para os olhos e, principalmente, pode ser muito prejudicial nas fases mais tardias da nossa vida, quando a gente envelhece. E pode ter, desenvolver a doença macular relacionada à idade, onde essa radiação que a gente pegou durante a vida vai estar diretamente relacionada. Além de outros fatores. Quem fuma pode, sim, ter mais essa doença macular relacionada à idade. Todo mundo sabe, pessoal, que fumar não faz bem para ninguém. Não faz bem para nada. Então, o tabaco, a nicotina, a fumaça em si, ela vai, sim, ser prejudicial para os nossos olhos, tanto na parte externa, provocando irritações, como também na parte interna dos nossos olhos. Porque a nicotina contrai a microcirculação. E o nosso olho precisa de uma boa microcirculação. Então, quando eu fumo, eu prejudico a chegada de sangue, oxigênio, nutrientes, vitaminas para os nossos olhos. Fazer atividade física. Esse é um hábito bom, que ajuda na saúde dos nossos olhos. Por quê? Exatamente pelo motivo contrário ao cigarro. Quando eu faço uma atividade física aeróbica, eu melhoro a minha microcirculação, diminuo os meus índices de colesterol, de gorduras no sangue, baixo a glicemia, para quem é diabético, isso também é muito bom. E, claro, ativando essa microcirculação, eu deixo o meu olho mais resistente, mais forte, mais nutrido. E isso é fundamental para a saúde da retina, do nervo óptico, de todas as estruturas oculares. Bom, falando da maquiagem, mulheres que gostam de se maquiar, assim como eu, normal, o importante é que a gente consiga, antes de dormir, remover completamente a maquiagem. Não deixe nenhum tipo de resíduo de maquiagem nos seus olhos, porque isso, sim, pode trazer irritações e também levar maior fluxo de bactérias para o nosso olho durante a noite, porque vão aproveitar a maquiagem para se alimentar. Ah, falando de bactérias e maquiagens, cuidado com as maquiagens vencidas, ou usar pincéis, maquiagem de outras pessoas. Tome cuidado, porque podem, sim, possuir bactérias que vão ser nocivas para os seus olhos. Quem usa lente de contato, é uma outra dica importante. Respeite a lente de contato, para não sofrer danos com elas. Respeite o prazo de validade, se é de uso diário ou uso prolongado. Use o produto específico de limpeza e, mais importante de tudo, só adapte lente de contato com um oftalmologista. O ideal é você ser orientado sobre que tipo de lente de contato você está usando. se ela é uma lente de um dia só, de uma semana, de dois meses, de um ano. Que característica possui a sua lente e que cuidado você tem que ter com ela? Então, quem usa a lente de contato, corre, sim, um risco muito maior de desenvolver infecções se não respeitar a lente de contato. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a lente de contato é como se fosse uma peça íntima. Merece todo o cuidado e toda a atenção da gente. Por último, eu quero falar das pessoas que possuem doenças sistêmicas. Diabetes, pressão alta, artrite reumatoide, dentre outras. As doenças sistêmicas afetam muito os nossos olhos. E por isso, a gente tem que mantê-las sob controle. Se eu sou diabético e não presto atenção nos índices glicêmicos que eu possuo, na glicemia de jejum, na minha qualidade alimentar, na atividade física, esse diabetes, assim como outras doenças, vai afetar a nossa visão e pode, sim, levar ao desenvolvimento até de cegueiras. Então, eu queria deixar esses toques hoje aí para vocês. Essas dicas básicas que, no fundo, são hábitos do nosso dia a dia que a gente tem que tentar cultivar os melhores e tentar nos livrar dos piores. Então, que tal em 2021 colocarmos como meta uma melhora nos nossos hábitos? Tirar o que faz mal e colocar devagarinho um ou outro hábito que faz bem, não só para os nossos olhos, como para o nosso corpo todo. Porque, como eu sempre falo, o olho é como se fosse uma ilha num oceano, que é o nosso corpo. Não adianta eu achar que só cuidando do olho e não cuidando do meu corpo vai estar tudo bem e vice-versa. Tudo está conectado. E o nosso olho depende muito da nossa saúde de uma forma geral para ele ser bom ou ruim. Obviamente, existem doenças que afetam só o olho, que é o caso do glaucoma. E para essas, a gente precisa dos exames de rotina anuais com o oftalmologista para que ele ajude a descobrir se existe alguma doença dessas aí nos nossos olhos, na gente, ou não. Espero que tenha sido útil. Sempre vale lembrar que cultivar bons hábitos faz bem para o nosso corpo todo. Ah, não esqueçam das horas de sono e de uma boa alimentação. Dormir bem é fundamental para quem quer ter uma boa imunidade. E se alimentar com frutas, verduras e legumes também, porque essas são as fontes de vitaminas, sais minerais, que o olho precisa, assim como todo o nosso corpo. Então, ao invés de tomar vitaminas e vitaminas e vitaminas, achando que isso vai resolver a sua imunidade e ela vai ficar ótima, preste atenção que nada disso funciona se você não dormir pelo menos de 6 a 7 horas por dia. E é claro, se você se alimentar bem, nem é necessário usar tantas vitaminas que se compra na farmácia. A alimentação é a fonte mais importante e mais útil e saudável de vitaminas, sais minerais e bons nutrientes. Espero que tenha sido útil essas dicas para você, para vocês. E se vocês gostaram, compartilha com seus amigos, porque sempre é bom lembrar alguns detalhes. Tchau, tchau, pessoal!